Então, gente, salve aí a todos do meu canal aí, Nirvana, né, Android, tô aqui com esse jogo aí do Harry Potter, né, então vamos ver aí como vai sair aqui rodando o aparelho, tá baixando aqui algumas coisas aí em relação ao jogo e vamos lá, né, jogar aí uma partida aí pra ver como vou me sair nesse novo jogo aí que tá no momento, né, fora o Free Fire também que virou uma febre aí, então aqui a gente vai escolher um personagem, vamos lá. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.